Fala gurizada, beleza? Tudo certo com vocês aí? Começando mais um vídeo aqui no canal. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Hoje estamos aqui na casa do Cardan, vamos fazer uma manutenção no caminhão. Vamos mostrar para vocês, vamos mexer na barra de direção curta e barra de direção longa da Mercedes aí, que já deu o tempo que tinha que dar ali, né? Vou mostrar ali para vocês, beleza? Começa a me seguir lá no Instagram, é Gustavo Henrique Iti UFC, vai estar aparecendo aqui na tela e o link na descrição do vídeo, beleza? Vou fazer a manutenção nos caminhões, qual que é o teu nome aí, Igor? João Guilherme. João Guilherme, já está tirando ali a... como que é o nome disso aí? Essa é a barrinha curta de direção. A barrinha curta de direção ali, vai fazer a manutenção para nós que já deu o que tinha que dar dessa vez. Pessoal, ele também vai mexer nesse aqui, nessa peça aqui, beleza? Vou mostrar ali para vocês do outro lado. Pessoal, ele conseguiu tirar agora aqui a... Ele conseguiu tirar ali agora a barra curta, aqui a outra barra longa. Olha só como que está aqui a outra, ó. Ferrada, já que ele trocar. Aí, ó, o João, né? Aí, na casa do Cardan. Os outros piazão lá dentro, lá. Estão falando lá, ó. Bruno e... Não sei qual é o nome deles, vou mostrar para vocês. E aí, galera, está pronta a peça já, agora é só instalar, né? Só instalar, né? É difícil? Não, agora é só apertar a porta e travar ali aqui. Só apertar e tirar, aham. Tá bom. Beleza. Super desigualdade, já instalamos aqui, ó, certinho ali. É um barulho, mas dá para se cuidar com a ouvir aí, ó. Certinho instalado. Galera, acabou de terminar aqui a barra curta. Eu vou instalar agora, aí. Mais um bozinho. Com o gaúchão da fronteira, né, esse... Galera, qual que é a nova? Agnaldo. Agnaldo aí, da transportadora, com o João aí, que vai instalar certinho para nós. O pai aí, e ó, o pessoal lá dentro, ó... Tudo trabalhando. Trabalhando lá. Nós estamos olhando. Nós estamos olhando. Vai ser fiado mesmo, não temos dinheiro, né? É verdade. O João, vamos depositar, passando a conta do João, ele virou nosso amigo, né? Fazer parte nossa. Nossa venda e virou nosso amigo agora. Vamos ver se ele vai continuar depois. Que ele vai ter que saber que nós não temos dinheiro para pagar. É. Galera, pensa os caboclo aqui não é enjoado, não. Olha só. Olha só. O bicho, eu acho que ele vai trabalhar aí. Ele vai ir a dormir, né, João? É. É dormir direito. Os caboclo nem é enjoado, né? Segurizão aqui, qual que é o nome? O Jean. O Jean aí, ó, tá trabalhando. E os outros aí, o Jean, que nem eu vou botar para vocês o carrinho dele, ele gosta de dar uma dormida. Olha lá, o outro tá dormindo lá de baixo. Olha ali, ó, o outro ali, ó. Olha lá. Tá ali mexendo, mas já tá quase dormindo. Vamos ali para vocês verem. Pessoal, o Bruno tá trabalhando aí, quase dormindo. E qual que é o teu nome aí também? Rua. O Luan? Rua. Rua. Bruno e Rua aí. Qual que é o teu nome também? Emerson. Tá aí com o caminhão de 415, né, da 816, mexendo no... O que que você tá mexendo? Na barra de direção. Na barra de direção também? Que bom. Vamos aí, pessoal. Bom, pessoal, tá pronto aí, ó. Tudo filézinho, pintadinho, ajeitadinho lá, ó. Ó aqui, ó. Ó lá, tá tudo certinho, né? Agora, graças aí, ó, pessoal da Casa do Cardan, rendimento filé. Bom, pessoal, os piá aqui da Casa do Cardan são gente fina aí, nota 10 aí. Agradecer a todos o pessoal aí que tava aí, que fizeram aqui a Mercedes ficar top agora. Mas obrigado por ter assistido aí, deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa todas as indicações pra não perder mais nenhum vídeo. E não se esqueça que tá saindo dois vídeos por semana, toda terça e sexta, beleza? Valeu! Tchau, tchau. Obrigado.